Música Oi gente, e aí? Beleza? Olha nós de novo aqui com mais um vídeo para o canal LW Games, o canal do Lauro Wagner, beleza? Beleza? Gente, vamos lá! Hoje aí com um vídeo diferente para vocês, trazendo aí para vocês conhecerem as nossas redes sociais, as nossas redes aí no mundo aí da internet, beleza? Então nós temos aí os canais Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o Discord, nós temos dois canais aí no YouTube que vocês já conhecem aí, os canais também lá no Steam e o WhatsApp, né gente? Então eu vou trazer para vocês conhecerem aí rapidinho, um vídeo rápido para vocês conhecerem. Primeiro, o canal YouTube que vocês já conhecem aí, nós estamos com 321 inscritos, então está aí o canal YouTube para vocês, beleza? Então gente, é... eu tenho um clique errado aqui. Então o canal YouTube está aí com os vídeos que vocês já conhecem. Então gente, a gente mostra vídeos aí, pelo menos uma vez por mês sempre tem um vídeo ou uma live aí no canal aí, para vocês, beleza? Então hoje estamos também com o nosso blog aí, o LW Games Mods aí, o blog do canal LW Games. Lembrando gente, que o link aqui, ó, esse primeiro item aqui, ó, vou clicar aqui para eu abrir a página. Está aqui, ó. É... quem assistiu os vídeos do YouTube aí, esse pelo menos o último vídeo aí que eu já postei, que é uma live que eu fiz ontem, inclusive, é... eu já... é... falei disso aqui. Então o que é isso aqui? Isso aqui são os links de mods para download, tá gente? Separado aí para vocês. Por que eu coloquei aqui? Lembrando aqui no YouTube, gente, é... o... o... tem limite de caracteres. Então, fica mais complicado aí a gente colocar aquela lista grandona. Então, eu criei uma... uma... uma página aqui no... um blog, né, uma postagem do blog, com todos os links. Primeiro, outra questão também. É... quando alterar um módulo de atualização, ou for excluído o link, for refeito um outro link, fica mais fácil de editar num lugar só do que cada vídeo para editar. Como lá já tem um link do cara do blog, aqui vai editar todos os vídeos ao mesmo tempo. Então, se atualizar, por exemplo, o mapa dos estados do Brasil, ah, o cara mudou o link lá, não é o mesmo link mais, é outro link de atualização. Eu venho cá e modifico, né? É... fica muito mais fácil trazer para vocês isso aí. Ok, gente? Lembrando que aqui, ó... vai estar sempre escrito aqui, ó... a última versão do Retro Simulator. Estamos na versão 1.32, tá, gente? Ok? Então, aqui vai estar sempre... é... com essa atualização aí, ok? É... a mesma coisa vai acontecer com os demais jogos que tiverem mods aí que a gente vai estar trazendo. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí, ó... Então, nós temos aí mapas, caminhões, ônibus, tudo separadinho, tá, gente? Inclusive, aqui, ó... atestar, que eu vou estar testando em breve aí, trazendo para vocês. É... mod de moeda e aumento de nível, que é o que eu uso muito. Inclusive, para poder fazer novos perfis, eu preciso de usar para poder liberar logo aí os caminhões. É... liberar os reboxes para poder mostrar para vocês, né, gente? Então, eu uso muito isso aqui. Os mods reboxes aí e mod de tráfico, tá aqui dentro, ok? Tranquilo? Inclusive, estou com o último reboque aqui e... É... aquele skin dit que eu fiz para ele aí, que eu anunciei ontem aí no... no vídeo da live de ontem. Quem não assistiu, gente, assiste aí, ok? Vou deixar o link aí no finalzinho do vídeo para vocês clicarem no final do vídeo e assistirem. Tranquilo? É... o mod de gráfico, né? Aqui tem os sites para downloads, sites para compras de jogos, né, gente? É... uma dica de descompactadores, né? O WinRai e o FreeArk aqui, para quem tem o mapa Translatina Brasil, que ele vem compactado no FreeArk, ok? É... e também em nossos canais aqui, a lista de todos os nossos canais aí. Inclusive, gente, tem um link aqui, ó. Se você clicar, é... Se você tiver no celular, vai direto lá para o seu WhatsApp e já criar... Já para você entrar no grupo aí do WhatsApp do... É... do LW Games, beleza? Vamos lá! Próximo aí é o nosso... Nossa página no Facebook. Acabei de criar a página novinha. Não tem nada ainda, tá, gente? Então, salvo vocês acessarem aí e ir lá curtir a nossa página no Facebook. Tranquilo? Outro também, o nosso canal do Twitter também aí. O link também estou deixando para vocês aí. Tá, gente? Tranquilo? Beleza? Ah, deixa eu voltar no blog aqui, gente. É... deixa eu voltar aqui na página principal do blog. É... aqui no cantinho, do lado direito aqui da página, temos aqui, ó. O canal do YouTube, o canal do Facebook, o grupo do WhatsApp e o convite para vocês acessarem, o Twitter, é... e os Stings aqui que eu vou falar agora. Então, a comunidade Sting, tá aqui o Lauro Wagner, quem quiser me adicionar na Sting, só clicar aí. E um grupo da Sting também, nosso grupo tá lá. Só você clicar lá e clicar aí e entrar no grupo. Beleza? Tranquilo? E nosso canal de lives, que tá parado, dá muito tempo que eu não posto nada nele, mas em breve vou estar trazendo aí. É... Pelo menos uma live nele eu vou estar trazendo também, gente. Às vezes ele está parado, mas quem quiser adicionar, quem quiser escrever, tá lá. Tranquilo aí. É... pra vocês também. Gente, e lembrando que esse aqui tá na lista de links lá, tá, gente? Esse canal aqui tá na lista de links lá, dos canais aí. E também nós temos o Discord do canal, quem quiser adicionar aí. E o WhatsApp que eu já falei aí, né, gente? O link do WhatsApp aí, ok? Acabei de criar também, não tem ninguém, tá, gente? Não tem ninguém, mas eu disponibilizei o link aí de convites pra vocês aí. Tranquilo? Beleza? Então, quem quiser adicionar aí, tá? Então, gente, lembrando que é um vídeo rápido, é só pra mostrar aí o... É... Os meios de comunicação aí na rede social e no canal LW Games, ok? Beleza? Vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez, se você não é inscrito, convido a você se inscrever. Deixar aquele like maroto pra ajudar o canal e compartilhar a ideia aí. Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo. E eu fui... Se Deus quiser, estaremos aqui em breve de novo. Obrigado. Fui! Fui!